Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Salve o som! Ao vivaço aqui na Leste! É feriado sim! Chegando na hora boa, na hora sagrada pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste. O balanço geral a partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento na medida do possível. Sim! Com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem, 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 ó! Balanço geral com Niconetes Felício. Olha, é feriado! Mas é feriado! Estamos ao vivaço! Eu aqui, você aí! Não me abandone porque essa parceria deu certo demais! Vem comigo! Sexta-feira, 7 de abril, sexta-feira da paixão! E o BG já está no ar com imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico de Vituruna, mostrando aí uma panorâmica... Cadê? Aí, ó! A panorâmica de governador Valadares! É, o sol! Um sol para cada cliente! Tem também imagens nas lentes dele! Flávio! Flávio Mota! Olha, rapaz, o Flavinho! Rapaz, eu sou bom de conhecer Valadares! Ele está lá no mirante, não é? Ali na Feira da Paz, não é? A área da Feira da Paz! Balança com a câmera aí, Flavinho! Se você está no mirante mesmo! Eu sou eu estou bom nesse negócio! Hã? Está não? Onde é que é isso que ele está, então? Ele está balançando que não está, ué! Ah, não dá para ele fazer tipo o Lamonefo! Para cima e para baixo ele não consegue fazer, não, Jairão? Por que ele não consegue? Todo mundo consegue! Ah, Flavinho! Olha lá! Ah, 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 ah! Aí! Rio Doce Vituruna! Esse cartão postal de governador Valadares! Valeu, Flavinho! É, esse aí, dribla até a tecnologia, pô! Vou mostrar! Mostrou! 33 graus de temperatura! Umidade relativa do ar varia entre 47 e 100 por cento! Vem comigo que tem informação no ar! E o balai está cheio, ó! Umsweise de något bist Oceano da Europa! E o, um, um!